Fala aí rapaziada, beleza? Quem vê esse vídeo aí já se inscreve no canal aí, já deixa o sininho das notificações aí ativados Vamos falar do futebol sub-20 de novo Ontem o Palmeiras ganhou do Flamengo, o jogo foi 0x0 lá em São Paulo Nos pênaltis o Palmeiras ganhou de 4x2 O destaque aí é para a garotada do Palmeiras querendo zoar o time do Flamengo de cheirinho Sendo que eles aí em 2019 perderam para o Flamengo Aí eles agora estão dando troco aí Enfim, o time profissional do Palmeiras já fez isso quando ganhou o Brasileiro de 2018 Ficou passando em frente à loja do Flamengo aí fazendo cheirinho, cheirinho Aí 2019 e 2020, né? O Thiago Galhardo do Inter 2020 também foi zoar, dançou Tem essas paradas aí de zoação, eu sei que até entendo, né? Futebol Mas pô, para a garotada nova aí que está chegando aí, já chegar nesse clima aí Pode arrumar briga, confusão aí, que nem arrumaram no jogo do Botafogo aqui com o Madureira, né? Que eu já postei aí para vocês Vou botar aí os moleques zoando de qualquer forma, né? Fica aí a festa do Palmeiras, sub-20 E vou botar um pouco da torcida do Palmeiras aí comemorando também a batucada aí Tá bom, rapaziada? Só para ficar o registro aí e botar mais um videozinho aí para a galera Daqui a pouco eu vou postar mais aí da praia também Hoje estou na praia aqui Domingão, Rio de Janeiro Tá como, ó Tá show de bola Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau